Olá, vamos continuar nossa conversa sobre logaritmos, essa invenção do século XVII tão importante nos dias de hoje. Vimos na aula passada os logaritmos na acidez, os logaritmos nos terremotos. Agora, uma outra situação em que os logaritmos são presentes, importantes, é na medida da intensidade sonora. Foi em homenagem a Graham Bell que por volta de 1923, 1924, foi criada essa unidade de medida sonora chamada Bell e que é um expoente, portanto, é um logaritmo. Depois, na prática, com a tecnologia avançando, o Bell se revelou uma unidade muito grande e aí criaram o decibel, que é simplesmente um décimo do Bell, mas a intenção é a mesma. Eu vou mostrar para vocês. Quando se produz um som, a intensidade sonora em unidade de potência por metro quadrado, a intensidade varia em uma faixa humana, perceptível ao ser humano, próximo do silêncio, folhas de árvores se movendo, uma conversa entre namorados, uma conversa torcendo pelo Brasil, uma máquina de corta-grama, um show de rock, algo um pouquinho pior que um show de rock, como um tiro ou um rojão em termos de intensidade sonora. A gente vê uma variação de 10, potências de 10, 10 a menos 12, uma coisa pequena, até 10 ao quadrado, em termos de watts por metro quadrado. É essa faixa enorme de variação que torna o expoente à solução. Para não ficar lidando com números tão diversos, uma faixa tão larga, o que foi feito, em homenagem ao Bell se deu o nome dele, do Alexandre Graham Bell, foi pegar os expoentes dessa intensidade. Essa daqui feita a 1, tomada como referência, 0 Bell, essa daqui já é 10 vezes maior, então 1 Bell, essa daqui é 100 vezes maior, 2 Bell, e assim por diante. A unidade Bell representa simplesmente o expoente. O expoente, assim, números de referência, chamando essa daqui de 1, essa daqui seria 10 elevado a 14. Então é nessa proporção, nessa comparação entre potências de 10 que surge essa escala, e a partir dessa escala que surge o decibel para poder ter uma variação mais cômoda, porque senão aqui a gente teria logo logo frações, pedaços do Bell. Bom, os logaritmos, nas mais variadas situações, se referem sempre a esse mesmo tema, não é? Pegar um número grande, ou muito pequeno, ou muito grande, expressar por uma potência de 10, o expoente é o logaritmo. Essa é a parte como a gente enxerga a ocorrência do logaritmo na realidade. Agora, vindo para a matemática dos logaritmos, algumas observações técnicas, por exemplo, a base 10 é absolutamente circunstancial, podia ser qualquer outra base. Nós temos 10 dedos nas mãos e possivelmente o sistema de numeração decimal seja o mais utilizado em função disso, não é? Mas a base podia ser qualquer outra. Expressar um número na base 2, um número muito grande ou muito pequeno na base 2, seria igualmente eficaz. E esse expoente seria um logaritmo também, só um logaritmo na base 2. Quando nada for indicado, eu vou subentender que a base é 10. Quando a base for outra, isso vai ter que ser indicado explicitamente. No caso dos computadores, a base 2 é mais utilizada até do que a base 10. Há outras bases convenientes em outros contextos. A base poderia ser 5, poderia ser um número qualquer e, aliás, há um número muito especial, que é o e, sobre o qual falaremos posteriormente, mas a base poderia ser absolutamente qualquer número. O que a gente pode generalizar e dizer é que, se y é a elevado a x, esse x é o logaritmo. Onde há um expoente, o expoente é o logaritmo, o x é o logaritmo. Só que o x é o logaritmo do número na base a, eu expresso a base. Quando nada for dito, nós vamos admitir que a base é 10. Claro que os logaritmos, como objeto matemático, eles têm uma série de propriedades, uma série de propriedades que são decorrentes inteiramente das propriedades das potências. Por exemplo, a elevado a x vezes a elevado a y é a elevado a x mais y. A gente soma os expoentes. Tudo bem. O que está dito aqui, eu posso dizer em português assim, que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos dos dois fatores. O logaritmo do produto, esse fator vezes esse fator, o expoente desse produto é a soma dos expoentes correspondente a cada fator. Isso é uma propriedade dos logaritmos. O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores envolvidos. Todas as propriedades das potências levarão a propriedades dos logaritmos e isso em matemática vai ser bastante explorado. Por exemplo, isso que falamos, o logaritmo do produto A vezes B é o log de A mais o log de B por causa dos expoentes, o logaritmo de 6 eu calculo indiretamente, eu não preciso ir à tabela, se eu conheço o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. O logaritmo de 6 é a soma do logaritmo de 2 com o de 3 simplesmente porque 6 é o produto, 2 vezes 3. Se tem uma potência, 9, 9 é 3 ao quadrado, então é um produto, 3 por 3, o logaritmo é a soma dos dois logaritmos de 3, quer dizer que é duas vezes o logaritmo de 3. E assim, uma série de propriedades das potências são transferidas para os logaritmos. Para dividir duas potências, a gente subtrai os expoentes, duas potências de mesma base, subtrai os expoentes. Isso significa dizer que o logaritmo de um quociente é a diferença, logaritmo do dividendo, menos o logaritmo do divisor. e assim por diante. Nos cálculos matemáticos, essas propriedades das potências são levadas similarmente, não a mesma coisa, mas de maneira similar, são levadas para as propriedades correspondentes dos logaritmos. Nas atividades complementares, isso será devidamente explorado. apenas uma questão técnica ainda é interessante discutirmos aqui. Uma interessante questão é a seguinte, no século XVII, para simplificar cálculos, se construíram muitas tabelas, tabelas de logaritmos na base 10. Nós estamos falando aqui que a base é irrelevante, podia ser qualquer outro número, a base. Tá bom. Agora, eu perdi aquelas tabelas do século XVII, agora tem que fazer outras ou eu posso aproveitar as tabelas do século XVII hoje? Essa observação que vamos fazer aqui é só para tranquilizar a gente a respeito. Quer dizer, quem tem as tabelas dos logaritmos numa base, automaticamente, tem a tabela em outras bases, com um trabalhinho mínimo, um trabalhinho muito pequeno, que é o que vamos verificar aqui agora. Vejam, por exemplo, se eu tenho o logaritmo do número N na base B, significa que B elevado a Y é N. Se eu tenho o logaritmo do número N noutra base A, quer dizer que o A elevado a X é N. Então, X é o logaritmo de N na base A, Y é o logaritmo de N na base B. Se eu souber que relação existe entre A e B, quer dizer, o logaritmo de B na base A, se eu souber isso, basta isso para poder eu ter o logaritmo de N na base B. Por quê? Porque se o B é A elevado a K, então, no lugar do B, colocando A elevado a K, eu fico assim, que A elevado a K elevado a Y é N. É o N que é AX, de modo que o K vezes Y é o X. Então, o Y, que é o logaritmo na base B, diferente da A, é o X sobre K, onde o K é simplesmente o logaritmo de B na base A. Resumindo, se eu tenho a tabela do logaritmo numa base A e eu quero numa outra base B, basta eu pegar todos os logaritmos na base A e dividir pelo logaritmo de B na própria base A. O logaritmo de B na própria base A. Eu simplesmente pego a tabela antiga, divido pelo logaritmo na tabela antiga, o logaritmo da base nova e aí eu construo uma tabela nova em outra base. Então, as tabelas velhas podem ser inteiramente aproveitadas e os cálculos, nos cálculos com logaritmo, nós podemos ficar absolutamente tranquilos, liberados, porque realmente a base não importa. Podemos calcular em qualquer base. Exemplos vão ser vistos, nós vamos ver numa atividade, em atividades e exemplos estão aqui no quadro. Exemplo, o logaritmo de 321 na base 11, supondo que eu desejasse assim o logaritmo na base 11, seria o logaritmo de 321 na base 3 dividido pelo logaritmo de 11 na base 3 ou na base 10 ou em qualquer outra base. Quer dizer, para obter o logaritmo numa base nova é só conhecer o logaritmo na base velha e dividir pelo logaritmo da base nova na base velha. bom, para fazer referência a um numerozinho que apareceu aí numa imagem anterior que era o número E o número E é a representação de um número assim matemático que é 2,7 18 28 e tem, continua isso daí mas esse número nós vamos trabalhar com ele em diferentes momentos aqui em nossas aulas mas há um sistema de logaritmos de base E por que que alguém iria escolher como base de um sistema de logaritmo não 10, 2, 3, 5, 11 mas exatamente um numerozinho encrencado como esse então como conclusão dessa conversa inicial eu quero só apresentar para vocês esse número E que na verdade vai ser vai ser a base mais famosa de todos os sistemas de logaritmo esse número E razão disso e como surge assim o número E olha o número E na verdade ele surge desse cálculo 1 mais 1 sobre N elevado a N com N grande quando esse N vai crescendo N10 N100 N1000 N2000 esse expoente N vai crescendo essa expressão 1 mais 1 sobre N elevado a N ela se torna cada vez mais próxima desse número caprichosamente né e daí por que que alguém na vida iria se preocupar por 1 mais 1 sobre N elevado a N né na seguinte situação prática por exemplo né imagine que eu tenho um capital C0 uma quantidade de dinheiro aqui C0 e eu vou aplicar por um ano e vou obter C1 no fim do ano há uma taxa maluca apenas para exemplificar de 100% ao ano aplicando C0 a uma taxa de 100% ao ano não é difícil escrever quanto será o capital no final do ano será 2C0 porque o capital C0 aplicada a taxa de 100% ao ano no final do ano eu terei C0 mais 100% de C0 ou seja C0 mais C0 que dá os 2C0 bom naturalmente estamos supondo que somente ao final do ano é que o juro será incorporado ao capital essa é uma situação de juros simples isso na realidade é difícil de ocorrer o mais frequente é que um capital seja empregado de modo que o juro seja incorporado continuamente ou em períodos menores ao capital por exemplo imagine a mesma intenção de 100% ao ano mas assim 50% no primeiro semestre incorpora-se o juro ao capital e aí tem mais 50% no segundo semestre assim começando com capital C1 C0 desculpe começando com capital C0 ao final do ano a gente terá um capital C1 igual a quanto vamos ver então esse capital ao final do ano seria bom teria uma escala aqui no meio no meio do ano teria um C digamos C meio esse C5 seria o C0 mais 50% de C0 ou seja seria o C0 mais meio C0 ou seja seria o C0 que multiplica um mais meio esse seria o capital no meio do ano 50% é meio esse C5 aqui seria o C0 um mais meio aplicando esse C5 à mesma taxa de 50% ao semestre que nominalmente daria o 100% ao ano mas com esse intervalo com essa incorporação no meio do intervalo o capital ao final do ano seria o mesmo aqui no meio que é esse multiplicado por um mais meio e como já havia sido multiplicado por um mais meio antes vai dar um mais meio ao quadrado explicando um pouco mais devagar o C ao final do ano será o C meio mais metade do C meio o C meio que multiplica um mais meio mas como o C meio já é o C0 um mais meio daí é que resulta o C0 um mais meio ao quadrado pois bem se partindo de um capital C0 eu vou chegar ao final do ano com capital C1 e eu quero incorporar esse juros ao capital em intervalos cada vez menores digamos vou dividir o ano em 10 pedaços e em cada pedaço ter um juro de 10% 10% nesse pedaço 10% 10% 10% sempre incorporando o juro ao capital até o final do ano uma conta similar à anterior vai mostrar que o capital ao final do ano será C0 que multiplica um mais um décimo um décimo um mais um décimo elevado a 10 se eu quiser incorporar o juro ao capital em intervalos cada vez menores eu vou dividir esse ano em N partes com N crescendo e aí em cada pedacinho eu tenho 100% sobre N ou 1 sobre N ao final do ano o capital será o inicial que multiplica 1 mais 1 sobre N elevado a N com N 365 por exemplo se eu incorporar o juro capital a cada dia e assim por diante portanto em situações concretas muito diversas ocorre esse número 1 mais 1 sobre N elevado a N com N grande esse problema colocado em termos de capital pode parecer coisa de AJ 100% ao ano incorporação contínua mas um problema similar ocorre quando a gente tem crescimento de população nós vamos tratar disso numa aula mais adiante uma população N0 uma população N0 no final do ano crescendo a uma taxa de 100% ao ano não há nada mais antinatural do que achar que ela vai ficar paradinha o ano inteiro e só quando chegar no final do ano vai dobrar isso não existe qualquer população seja de gente seja de animal que cresce a uma determinada taxa isso vai ocorrendo continuamente ao longo do período então a intenção de representar essa incorporação do crescimento ao valor que está sendo que está crescendo essa atualização desse valor seja um capital seja uma população é um interesse natural então esse número 1 mais 1 sobre N elevado a N com valores de N cada vez maiores quando eu faço a conta que eu obtenho esse 2,7 18 28 ele surge de processos naturais processos naturais em geral de crescimento e a repetição da aplicação desse fator E não é leva a potências de expoente E quer dizer de base E diferentes expoentes base E tanto em cálculo de juros como em crescimento de populações e é por isso que os logaritmos quer dizer os expoentes tendo E como base são muito utilizados e são chamados até de logaritmos naturais Nós vamos voltar a isso em outro momento em atividades complementares também voltaremos a esse assunto por hoje nós ficamos por aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto